Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Letraria Gamer trazendo mais um vídeo para vocês Vídeo de hoje galera, trazendo Unturned Que hoje galera, mais ou menos ia ser o que? Ia ser um Minecraft da vida Mas resolvi estar trazendo Unturned Que é um joguinho que eu estava vendo o pessoal jogar E resolvi estar trazendo, achei muito bacana Pelo formato do jogo né É um mundo quadrado, cheio de vida Todo mundo vai daqui, vai dali E vamos ver o que a gente consegue fazer galera Estou jogando single player para conhecer o jogo Conhecendo o jogo pela primeira vez Vamos ver se a gente consegue trazer alguma coisa Galera, lembrando Não conheço nada sobre o game Eu só sei que a gente dá soco Tanto com o mouse com o direito quanto o esquerdo Eu vou subir aqui em cima Vamos ver o que a gente consegue fazer O cara já está subindo fora da escada Coisa linda Vamos que vamos galera Vamos ver Ah tá, achei um negócio ali Eu aperto o F para estar catando os itens Beleza, e agora? Como é que eu faço? Para descer eu só vim de costinha aqui Só vim, opa Aê Olha que beleza O cara desce Vamos lá Olha a cara do meu hominho galera Igualzinho letralha né Olha, coisa linda Eu tenho isso daqui Banjo Creep Não sei para que serve isso aqui Dá para craftar alguma coisa? Não, não dá Vamos Vamos andar galera Que a gente está começando a conhecer o jogo agora Vamos dar soco Vem cá Vem cá o fazendeiro Carçudo sem vergonha Cola aí É nóis Opa E aí Chega aí Chega aí Ó Isso Vem Cola aí Cola aí Cola aí tio Vem cá Vem cá Ó Ó Ó Ó Ó Ó No pé da orelha No ouvido Aê Caiu Caiu Deitou Já era Um a menos Vamos pegar mal o fazendeiro ali Eu sou Eu sou matador de fazendeiro galera Aqui comigo é assim Vamos aqui ó Só Só Ô Vai dar tapa na cara de sua mãe vagabundo Tá pensando que aqui é qualquer um Aqui é o MetalGamer Ó Achei um a doze Pega a doze tio Aê Pegou a doze Preciso Muitas pessoas falaram que tem que Achar A mochila Mas como achar mochila Opa Não dá Não tem espaço suficiente Deixa eu ver aqui dentro primeiro Vai que tem um casalzinho aqui dormindo Dá pra dormir? Não Não dá pra dormir Opa Eu ouvi zumbi Eu ouvi gemidos Não tem espaço galera Olha que beleza rapaz F Exit Vamos sair fora daqui Vamos dar um rolê de carro Ó Vou atropelar o viado aqui Vamos comer o viado aqui Vai vai Passa em cima do cabrito Vai Vai Sai daí Ó Ó Toma Uh Zumbi Zumbi Ó Toma zumbi Só escuta o barulho Só escuta o barulho Eu quero ir Aonde que a gente tem que ir galera Olha Temos um pier Ali na frente Vamos nesse pier aí O que aconteceu? Ah Morreu Tinha os 5% de gasolina só Carro velho Do cacete Viu Ah Eu vou morrer Ele me Ah Ele me mordeu Sem vergonha Me deixou com 10% De life Galera E agora Deu duas mordidinhas A água não vai resolver nada Vai resolver o que? Conquista alcançada 3 goods Não sei o que Porcaria é essa Vamos colocar uma calça aqui Toma Ficou mais fácil agora Galera Que isso? É o Highlander? Ah Você tá de brincadeira Galera Sou louco É o Highlander Cara Consegui 3 pontos de experiência Consegui Quase morrer O nível de radiação Meu ali Não sei O que que Tava aumentando Ali no canto Parece um raio Toma Toma Cola aí Mais 3 de experiência Galera Eu tô fazendo a festa Aqui Agora tá ficando bom O gameplay Cola aí Tio Cola aí Vamos ver se não tem mais nenhum Vindo aqui Só na paulada Só na paulada galera Toma Toma Já deitei mais um Cola aí Opa Cheguei O nenê Tá louquinho Pra matar eu Chega aí Chega aí Chega aí Olha galera E com esse pedaço De pau na mão Aqui Levando pro lado sério Né galera Dá pra fazer um regaço Aqui Vamos pegar essa arma Não tem espaço Galera Porque Até o momento Vamos equipar Isso aqui Diminuir um pouco A sede dele Isso daí Foi muito bom Pegar a arma Vamos equipar O taco De beisebol E galera Deixem aí nos comentários Se vocês querem Que essa série continue Se vocês querem Que eu traga um turn Pro canal Galera O que que tem ali Vamos matando Vamos matando Vamos matando Só na paulada Aqui com nós É assim Tem uma barraca Ali na frente Minha filha Viu bem Ele conseguiu Ele conseguiu Me pegar Tem aqui a faca Tem o que A mochila Galera A mochila Não tem espaço Pra pegar a mochila Vamos equipar Isso aqui Não sei pra que Que serve isso aqui Mas Vamos dropar Agora a gente Pega A mochila Equipa A mochila E aumenta Espaço Pra gente Tá pegando Tudo que a gente Achar pela frente Eu acho Que é isso Uma faca Fertilizante Galera Eu não vou usar Fertilizante Neste momento Deixa eu pegar O meu Aumentou Alguns espaços Aqui Aumentou Pouco espaço Tem um zumbi Morto ali Tem mais um Ali Tem uma cama Aqui Vamos quebrar A cama Não dá pra quebrar Não dá pra quebrar A cama E pegar pra gente Cola aí Zumbi Cola aí Chega aí A comida Tava horrível Essa noite Por isso Que ninguém Quis comer a comida Vamos ver O que tem aqui Cornfeed Não sei pra que Que serve Vamos pegar Aqui mais um Potato seed E não sei o que seed Vamos que vamos Galera Eu acho que É mais ou menos Isso Que a gente Poderia estar fazendo No gameplay Tô conectado Aí no mundo Do internet Espero aí Que vocês Estejam gostando Aí se vocês Estão gostando Galera Não esqueça Daquele joinha Pra ajudar a gente Olha o zumbi ali Você tá louco Né zumbi Tá louco Né Opa Ó Ó Só não passei O louco Ó Morrendo O louco Velho Vocês viram Esse zumbi Abusadinho Galera Vamos pegar aqui Isso aqui O que é isso aqui Carjack Não sei pra que serve Mas vamos pegar Mais uma mochila Vamos ver aqui O que que faz isso aqui Deixa eu ver aqui Olha o cara Tá todo equipadão Travel pack Vamos ver Vamos ver Aumentou muito Mais espaço Galera Nossa Isso daí Vai me ajudar Muito O cara deve estar Com umas 300 mochilas Olha só Vamos pegar Esse fertilizante Né Então galera Se você gostou Do vídeo Não se esqueça De deixar seu like Deu uma travadinha Monstro Aqui Estamos a noite Aqui na correria 40% De life Só galera Preciso achar Remédio O anãozinho Vimos se rastejando Aqui querendo Vamos pegar Binóculo Vamos pegar Os binóculos Galera Vamos entrar No carro Da polícia Temos calça Da polícia O que é isso aqui Cacetete Vamos pegar O cacetete Agora a gente Tem espaço Ah farmácia Remédio Farmácia tem que ter Remédio Adrenalina Galera Reg Não sei o que E tal Tem que ter Remédio Cadê remédio Sem ser adrenalina Uma dose De adrenalina Que fica mais louco Do que não sei o que Entramos aqui O que é isso aqui Reg Vamos pegar Vamos pegar tudo Galera Remédio Isso Isso Remédio Mais remédio Mais não sei o que Que eu peguei Sem ver Galera Vamos Cadê o remédio Ah Vamos ver Se isso aqui Vai resolver Não resolveu nada Resolveu o nível De radiação Ah Meu Deus do céu O que que vai ajudar Vamos ver isso aqui Não aumentou nada Galera Galera E agora Deixa nos comentários Vamos na Injeçãozinha Da adrenalina Ah Adrenalina Aumenta um golinho Ainda Não aumenta Tudo aquilo Que a gente precisa Mas aumentou um pouco Mas aumentou um pouco Galera Já deixou Metralha Mais animadinho Vamos pegar o Cacetete E vamos lá Vamos Vamos na adrenalina Então galera Eu estava falando Para vocês Se vocês gostaram Desse vídeo Deem like Favoritem o vídeo Se inscreva no canal Do metralha Galera Para não perder Nenhuma atualização De nenhum vídeo Tem uma escada Tem uma escada ali Galera Eu vou subir lá Para ver o que que tem Na escada E vou estar finalizando O vídeo Para vocês aí Que se não vai ficar Muito extenso Vocês vão ficar De saco cheio Tem uma lanterna Aqui olha Que beleza Lanterna Vamos subir aqui Então a cadeira Tem mais um suquinho De maçã Galera A cadeira Não pega Deixa eu pegar O taco Aqui galera Vamos lá Então Já finalizei o vídeo Umas dez vezes Né galera Mas vamos lá Vamos finalizar o vídeo Agora por completo Se você gostou Desse vídeo Não se esqueça De deixar seu like Galera Seu favorito Se inscrever No canal do metralha Vocês não vão perder Nenhuma atualização Se inscrevendo galera E o principal Deixe seus comentários Se quer que continue A série Se quer parar Falar Não metralha Você é um lixo Jogando Olha lá Tem um zumbi lá Ai tem dois Ai Toma Matando aqui Geral Tem mais nenhum zumbi Cola aí Cola aí tio Vem cá Toma Já matei Geral Tem um Uma roupa Ali Tem um negócio Ali Não sei o que que é Depois eu dou uma olhada Vamos Dar uma vasculhada Aqui primeiro Tem mais arma Tem uma Uma serra elétrica Não tem espaço Galera Não tem espaço Metralha encheu O inventário De porcariado Aqui O que é isso aqui Tomato seed Vamos Ah Isso aqui é pra me implantar Galera Então galera Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Favorito Se inscreva no canal Metralha Encerrando o vídeo Com um Turned Galera Valeu Metralha Gamer Tchau 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 Tchau